É o vinho que não se perde jamais, é a cidade que é, é a alegria do mesmo voando, é a lua brilhar do céu. A tradição do Bumba Boi, cidade de Pinheiro, animou a reinauguração do Centro de Ensino José Anchieta, a única escola do município que fica na região da Baixada, com atendimento educacional especializado para alunos com qualquer tipo de deficiência intelectual ou física. Como Irlene Duranz, aluna do terceiro ano, sofre de deficiência visual e aprovou a reforma da escola. Ela agora está muito bem, está climatizada, quem não gostaria de estudar em uma escola climatizada, professores capacitados, está excelente. Biblioteca, sala de informática, sala adaptada para deficientes, tudo completamente reformado aqui na Escola José Anchieta. Após receber investimentos de mais de um milhão de reais, a escola passou a ter uma estrutura para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Um sonho realizado para quem vive o dia a dia da escola. Agora, agora, assim, é um sonho realizado. É assim, às vezes eu fico pensando que eu estou assim, ainda sonhando. Além de bonito, confortável mesmo e outra coisa. O governador, a gente percebe que ele não está preocupado só com essa parte física, mas a parte também administrativa, a parte pedagógica, tudo isso. Nós temos aqui professores, assim, recém-nomeados, muito preparados, então isso é muito bom para a gente. Além da entrega em Pinheiro, o governo do estado entregou outras oito escolas ainda na sexta-feira, 29 de julho. As inaugurações aconteceram simultaneamente em municípios de várias regiões do Maranhão. Todas totalmente reconstruídas. A ação é uma continuidade do maior projeto de reestruturação da rede física escolar do estado. Mais uma obra importante de recuperação da escola José de Anchieta, em Pinheiro, perfazendo mais de 40 escolas recuperadas em poucas semanas e que mostra a dedicação e o empenho do governo Flávio Dino no sentido de melhorar as condições da educação no Maranhão, principalmente do ensino médio, e a nossa responsabilidade constitucional.